Como era isso no final? A morte, ela ***. É que acaba de se passar no Animal Planet? Desafio do PED! Ele é esse resort educacional maravilhoso! O que foi isso, irmão? O cara me melou todo, mano. Que isso, melou fit black de pote. Nossa, mano. Que isso, irmão. Que isso, velho. A intenção nem era sujar hoje. Bom, como vocês estão vendo, hoje vai rolar um futilama aqui. Com essas pessoas maravilhosas que eu amo de coração. Porque uma pessoa pra topar isso... Vocês são muito legais, velho. Vocês lembram do... Mano, vocês são muito legais. Vocês gostam demais do Desimpedidos, viu? Olha, mano. Obrigado de coração mesmo. Porém, temos um reforço, né? Graças a Deus, o Albany foi embora. Alega! Alega! Tô aqui! Que ele f***! Eu tô aqui, cara! Ramba! Vou embora ainda! Usando a minha cama, microfonado! Vou embora já, já. Mas antes eu preciso ver vocês caírem uma vezinha e vou embora. Tô aqui com a voz do Exo aqui do meu lado. Mas eu preciso ir embora em pequenos momentos, em poucos momentos, pessoal. Gostoso. Ah, Francisco! Obrigado, João. Bom, então, mano, então vai rolar um futilama. A gente até tentou fazer com que rolasse um futebolzinho mesmo, contrinha. Mas só que um lado é muito fundo e o outro é muito raso, então não ia dar certo. E lá no fundo tem uma parte de concreto também, então pela segurança dos nossos talentos. Então a gente resolveu fazer um x1 de velô, tá ligado? Então, mano, então a gente vai colocar a bola aqui posicionada de frente pro golzinho. Quando apitar, os dois saem correndo, quem chegar primeiro faz o gol. Se errar o gol, bater na traga e continuar, o jogo tá valendo aí a luta na lama. Não tem falta, não, não tem falta, não tem regra. É isso, mano. Não tem falta. É isso, mano. Valendo a morte. Não, valendo a morte. E aí a gente tirou o time da seguinte maneira, a gente pensou, né, em duelos equivalentes. Então eu vou pro poderosíssimo nível. Vai ser uma honra. É isso, vai ser louco. Tem um sapo aqui, velho. Tem um sapo? Não, foi uma vez que eu perdi. Não, quando eu perdão, você vai saber. Vai mesmo. Todo mundo sabe. Quando eu fizer assim, ó, é que o ninja perdão. Bom, aí o Foot Black vai enfrentar o Foot Túlio. É isso. Alê e Luana Maluf. Esse duelo a gente veio pra separar essas duas. A gente veio pra separar essas duas aqui na Viagem, né? Inclusive daqui a pouco elas são um canal aí, então manda já, ó. Sigam aqui todas as redes sociais. E o Biradatiurma vai enfrentar Frajolo Simeone. Que dupla! Que dupla! Puta dupla! Exato. Eles já podem começar, né? Esse duelo pode começar. Você sempre chama o Frajolo pra testes de velocidade. E vários. Eu fiz vários desafios do Fred e todos. A maior parte dele é de velocidade. E sua performance? E você ganhou quantos? Nenhum. Mas ele continua me chamando. Isso é bom, né? Você paga e tá no meu job de scrunch. Pelo sister. Então serão três duelos ali, né, mano? Cabeça a cabeça, nariz a nariz. Quem fizer mais gols ganha, obviamente. Quem fizer menos gols perde e paga o castigo. Acho que hoje não tá muito difícil. A gente é um time, então. Não precisa. O castigo já entra. O castigo vai ser o castigo, né? Concordo. Vem cá, então, Danilo. Apresentar pro nosso público o nosso árbitro, né? Nossa. O Sérgio Malandro. O Danilo tá solto hoje. Eu tô querendo ver lama. É isso, mano. Você entendeu as regras? Entendi as regras. Quais são? Não tem regras. Exatamente. É chegar e fazer o gol. Isso, mas não pode sair antes do apito. Não pode dar aquela roubadinha. Tem que esperar na mesma posição os dois aqui. E detalhe, o cara errou. Segue o jogo, hein, Malandro? Tem que buscar lá fora. É, a bola vai sair. Lá fora. O gol caiu. Guerra. Eu vou levantar o gol. Guerra. Fez o gol primeiro e ganhou. Fez o gol primeiro e ganhou. Não tem nenhum lance que vai acabar 0x0. Não tem. Fechado. É que nem o Ninja fala. Não tem 0x0 aqui, Malandro. Nossa, o Frajola. Primeiro duelo, hein? O jogo é jogado. Primeiro duelo? Eu já quero intensidade, mano. Posso escolher? Turlinho e Foot Black. Excelente. Parabéns. Intensidade. Vamos lá, então. Preparados. Vai, Turlinho. Dá uma vida, hein, cara. Pera aí, Turlinho. É, você já tá na frente. Vamos, Turlinho. Vamos, Turlinho. Vai, Turlinho. Porrada nele. É isso, vai, Turlinho. Vai, Turlinho. Vai, Turlinho. Vai, Turlinho. Pega. Tá valendo. Olha o prego, cara aí. Valeu. Cuidado. Treblotrocha. Treblotrocha. Vai, Turlinho. Já foi muito mais pesado do que eu imaginava. Cuidado, Turlinho. Cuidado, Turlinho. Cuidado. É, vai mais pra frente. Mano, olha o Foot Black, velho. O Foot Black tá sensacional. Você me representa, Foot Black. Que isso, velho. Vai, Foot Black. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Calou. Alguém cansa. Vai, que é f***. Não vai. Não vai. Porrada nele. Vai, Foot. Vai, Foot. Meu... Cuidado. Cuidado. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Vai, Foot. Eu passo o Gold Lodge a ser muito f***. Mas não foi. Mano. Não sei vocês, mas eu tô em choque. Tô em choque. Tô em choque. Que isso, velho. Entrega, entrega. 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 E é de cá, seu. Mano. Isso, seus moleque f***. O que é o Foot Black é eu? Não, porque agora não vou te fazer menos do que isso. O que é o Foot Black é o que eu f***. Eu me liguei que eu vou punir. Próximo confronto. Alê Xavier. Vai, Alê. O que é o desafio? O que é o que é? Você viu como se joga, né? Empurra. Chuta. Bate. É isso. Você viu que eu dei a vida ali pulando a cabeça? É, Alê. São a zero pros caras aí. Pra esquina. É isso. Vamos, Lulu. Confio em você. O nome da nossa equipe é Equipe Imunda. Nossa. Nós somos os Imundos. 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 A equipe Imunda. Vai, Lu. Calma. Ei, ei, ei. Vou fazer o gol de primeiro. Olha só. Excelente. Isso, Lu. Derruba ela. Derruba ela. Derruba. Vai, Lu. Vai, Lu. Mano vai ela! Vai Lu, Vai ela! Mano vai ela! Vale! Vale!! Vale!!! Vale! Vale!!! Vale, Queיהam muss! David! Calma, 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 esse duel é muito c****** bom, velho. Vamos lá, próximo confronto, um confronto explosivo agora. Vamos, Fred! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Você é fulminante, Fred! Cadê você? Você é explosivo também! Vamos, ninja! Arrebita o seu cara, ninja. Mota o poder! Mota o poder! Preparou? Vamos, ninja! Fredão, você é fulminante! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Imundo! Aqui é fulminante! Fulminante! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Vamo, ninja! Não! Ó, eu não aguento mais ir! Eu não aguento mais ir! Eu não aguento mais ir! F本当i um fio, velho! Virilha só faz você, virilha! Vai vira, vai vira! Pega ele, Frajola! Pega o virilha! Acaba com a ascensão mais veloz! Vai vira, tá dois a um pros caras! Frajola, esquece a bomba e pega o virilha! Não, não, não! Que isso? Aê! Aê, car... Nossa, que caramba! Dedicel! Abonha! Que isso? Cê é isso! Abonha! Aê! 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 Cê! 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 Nossa, estamos envolvidos, estamos envolvidos. Mas é que meu ombro quase deslocou. Bateu eu. Que p***a, velho. Ele deu uma bica, não deixou nem eu pensar o que eu ia fazer. Grande rodada. Olha, parabéns a todos os envolvidos. Eu não esperava que eu ia ser isso. Eu também não, velho. Mas ó, agora inverte a ordem. Então, Bira e Frajala de novo. Preparou? Vai, Bira! Bira, concentra, Bira. Não, Bira! Não, Bira! Vai, Bira! Vai, Bira! Vai, Bira! Vai, Bira! Vem, Bira! Vem, Bira! Vem, Bira! Que cara a bicha! Que isso, Bira! Ele foi de bunda! Ele foi de bunda! Que cara a f***! Ele foi de bunda! Ele foi de bunda! Não! Não! Não, Bira! Não... Não, Bira! Não, Bira! Não! Não, Bira! Não, Bira! Fred! Bora Fredão! Espera aí! Fredão, isso é mais rápido que ele, deixa ele pegar só o Fred! Deixa quietinho! Tô entrando na mente dele aqui! Vamos, o modelo de cima, ó! Vamos, Fredão! Nunca mexa! Vai Fred, vai Fred! Pega o Fred dele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Linsha! Vai, vai, vai! Vai, Linsha! Vai, Linsha! Deixa ele chegar! Vai, Fred! Calma, Brunão! Cuidado aí! Ai, deu gol de jogo! Morre, Fred! Morre! Não, Linsha! Cuidado! Morre por aí! Vem, Linsha! Vem, vem! Vem! Vem por trás, malandro! Vai que vai, hein! Vai, Fredão! Vai! Não chuta daí! Linsha! Relaxa! Vem! Isso, Fred! Vai, Fred! Vai, Fred! Vai com o Fred dele! Vai, Fred! nationally, Eu não vou... Ai, deu gol de jogo! É essas fábrem aqui pela frente! Ai, deu gol de jogo não! Coidado aí! Ai, deu gol de jogo não! Acredi! É isso, cois! Ai... Não, Linsha, cuidado!!! É isso aí! Euagei e graça! Euagei e graça! Aaaaaaah! 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 Bãobro da guerra! Mano, tá incrível. Você tá lindo, cara. Quem é filho que eu sei falar? Não me acha que seu filho? Desperta um bagulho, ele ali! Pega o baço de huaço de huaço de huaço de huaço de huaço. Já é ruim. É um negócio de huaço... Se acha forte, tá... Passado no Animal Planet... Aaaaaaah. Ah! Não vai parar, parabéns, Fred. Vamos aí, time. Vamos aí, Lu. Vamos, Lu. É seu. Mano, 3x3. A minha, hein? Vou você, hein? Isso, isso. A marca do nosso time. De novo, é isso. Carrinho, carrinho, carrinho. Ai, meu Deus. Isso, Luana! Isso! Traga no chão, Luana. Não larga. Vamos, Lu. Vamos, Lu. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Vai, Luana. Ai, meu Deus. Não deixa, não deixa. Ai, meu Deus. Olha o short. Mata, mata. Mata, mata. Mata a leão, Luana. Foi meu. Foi dela, pô. Foi dela. O que é isso? Foi da lei. Boa, Luana. 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 Bora. Boa, Luana. Isso. Já fiz mais legais, p***. Já dá like pra c*** Essa porra, se inscreve no canal, eu to louco, preparou, pute vai amor, vai Tulinho, pegou, é isso, bicho, ai agora virou x1, agora virou batalha de rua, pô, não vira é pute, cala, e agora, pute, vale as duas, vale as duas, faz dois, juntei rei, o negócio é fazer gol, vamos pute, pega outra bola, pega outra bola, pega outra bola, joga essa bola pra longe, pega a reguela, joga pra longe, vai pra outra, vai pute, vamos, vamos, quebra esse p****, vai, rolinho, dá um rolinho nele, dá um rolinho, tá com a perna aberta, isso, ai, vai pute, não se entrega pute, não se entrega pute, não se entrega pute, não se entrega pute, não se entrega, vai pute, cadê a bola? Puta, vai pute, vamos pute, segura ele nas costas, mande a cara dele, vai pute, mande a cara dele, pute, vem pra cá, nataleão, vai pute, vai, c***, vai, c***, f***, é isso, paciente, tudo vai chutar, é isso, fute, vai pra ele, vem pra ele, vem pra ele, vai pra ele, vai pra ele, pra ele, matalhinho, 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 mata Vai Tuleiro! Vai Tuleiro! Vai Tuleiro! Vai Tuleiro! Tá bom Tuleiro é isso! Que porta é entrega Tuleiro? É isso Tuleiro, que porta é entrega! Valeu, valeu! Agora, vocês de novo! Não, você é louco! O da ordem! Última rodada agora! O da ordem! Danilo, quem você quer que comece essa rodada? E a última, hein? Tá 4x4? Eu quero começar com... Deixa eu acabar com a raça! Sabia que ia sobrar ele! Você tá devendo, hein? Olha! Nossa, ela pintou a cara com merda! É isso! 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 Vamos! Nossa, irmão! Calma, concreto! Jovei pra frente! Ninguém viu! Vem! Imundo! Aí, ó! Ela tá caída! Ela tá caída! Vamos, Lu! Vai puxar! Vai Lu! Dá o drible nela! Nossa! Ela tá doida pra tomar um chapéu! A raiz! Aí Lu! Chapela ela! Êêêêê! A cara do Danimó! Qual é a chance? Danimó tá felizasso com microfone de lãeandro, mano! Praja o coração! Traja o coração! Começa mais um x-xu de lá, mano! Não se entrega! Você tá coberto de merda, malucado! Me detona ela! Êêêêêê! Não tem regra! Não tem regra! Vai tomar! Soco, Ale! É isso! É isso! Agora Carol! É isso! Não tem regra! Não tem regra! Não tem regra! Pega o jogo! Chapela com a mão! Vai pegar com a mão, ela tá inteligente! Fudeu! Fudeu! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Luana! Vai, Luana! É que é isso! Tá lindo! Carrinho! Não tem problema! Boa bicicleta! Ale quer resenha! Não, não! Morde! Cor para corpo! Não quer gol fácil, não! Ale quer cor para corpo! Vai! Ah! Ah! Vai de novo! Vai no corpo! A graça não vale nada! Isso! É isso aí! Dá uma bicuda nas costas dela agora que ela não tá vendo! Vai, Luana! Vai, Luana! Vai, Luana! Vai, Luana! É! Ah! Só no carrinho! Por favor! Não! 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 A graça não vale nada! É isso! Que absurdo! Que snorla! É absurdo! Ou mais! É! É! Ah! da car... Foda-me, Luana! Brita a câmera! Vamo, Muniz! A poça! Vamo! Vamo! Eu comei pra 3 grego 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 É isso É isso É isso É isso Não tem renda JOLO AAAAAA Soltou AAAAAA Fica 3, tava 4 e 4 5 a 4 5 a 4 Próximo confronto Tulinho e Foot Black AAAAAA É nessa hora que você cresce É nessa hora que você cresce Foco Foco Tulinho Você tem toda uma história Deixa que a gente administra No meio de uma nação no mundo Ele caiu Vai Vai AAAAAA EAAAAA Vai 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 Próximo confronto Frajola e Birinha da Câmara! Vamos, Birinha! Bora, Birinha! Você vai no erro! Você vai no erro! É isso, você vai no erro! Biraniquila ou Frajola? Vai, Birinha! Vai, Birinha! Vai, Birinha! Vai, Birinha! Vai, Birinha! Já tinha! Já tinha! Já tinha! Porra, Birinha! 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 Roubaram, né, Birinha? Não, foi bem demais! Você ganhou no ar, Birinha! Olha essa porra! Valeu, valeu! Valeu, valeu! 6x5 Pro Verde! Último confronto! É a chance de vocês empatar agora! Se não, mano! Vitória do Verde! Nossa, que burro! Pega o pé dele! Vinginha! Os que vençam melhor! Agarra pela cintura! Vai, Fred! Vai, Fred! Ô, Fred! Isso não é cabalheiro! Vai, Fred! É a grande! É a grande! Isso! Vamos! 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 Quando você sonha, é... É isso! Vai, Fred! 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 Bom, 6x6! Tá tudo empatado, vamos pra prorrogaçãozinha agora! Agora eu quero duas duplas na lama! Porém... É um gol... O primeiro que fizer a lama... Fez o gol, acabou! Vocês escolhem quem vai pra lama! Eita! Eles têm 30 segundos pra resolver! Segunda, né? Tá bom! Vamos lá, Fred! Vamos lá! Quem vai? Tem que eu e não de vocês! Deixa que eu vou! Tem que eu vou! Tem que eu vou! Deixa comigo, Fred! É isso! Vamos lá! O time rosa, quem escolheu? Eu ia ler, p****! É isso, p****! O time verde, quem vai? Ninja e Luka! Preparou! Prestição! É morte súbita! Fez o gol! É campeão! Demorou? Façam suas estratégias! É mentira, time! Preparou! Pode cometer um homicídio! Vai, Luka! 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 Tá louco! Não, não, não! Tá louco! Se não tem rádio, eu vou jogar como não! É sem graça! Não tem gol! Pô, vale pegar a bola com a mão ou vale gol de mão? Não! Você bate lateral com a mão e não pode fazer gol de lateral! Preparou? Deu um carrinho! Vamos, Luka! Foca! Esquece o turinho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Ninja! Vamos, Ninja! Vamos, Ninja! Vamos, Ninja! Vamos, Ninja! Vamos, Ninja! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ossmo! 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 Aaaaah! Antes do castigo, eu queria parabenizar. A entrega, a entrega, a entrega, a entrega é um dos melhores acentuados, de melhores modos, de excelente nada, bota. Pessoal, DNR, vocês já viram alguma entrega desse tipo na lama? Não. É isso que é entrega na lama. É isso, eu tô com tanks. É isso. É isso. Chiqueiro. 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 Ofensa no chiqueiro. Peraí. Então, mano, vai. Tá chiquinho. Tá chiquinho. Vamos pegar a da minha aqui. O que é? Máscara facial. Máscara facial. Cada um na sua dupla? É. Ai, ai, ai. Vou fazer um prazer. É assim que é bom, cara. Isso. Parça da cara. Que gostoso. Dá um peido também. Faz igual o DNR e solta um peidão. Peida. Olha que ninja o olhinho azul. Imundos. Imundos. Olha o olhinho azul brilhando. Ei, Tutu. Que lindo. Que ninja. Nossa, não foi legal. Que chorinho, né? Que bom, né? Peguei um bicho. Vai fazendo assim que vai derreter ainda não. Vai derretar. Olha. É ralo, né? É bonitinho, cara. É máscara. Máscara facial. Hidrata. É bom, viu? Ficou bonitão. Ele também tá com o olhinho claro. É o efeito da lana. Normal, na fazenda nós fazemos assim também. É isso, Tutu. Faço um bastinho. Uma labirinha. A joala tá com pedra cruca mesmo. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Não f***, mano. Não f***, mano. É isso, cara. Olha que gostou. Nossa, que coisa nojenta. Olha que bicho da cara dele. Vai vomitar. Vai vomitar. Vai vomitar. Olha lá no c... Olha, Zabeira. Eu acho que você já foi trampar assim várias dias, mano. Já. Não, velho. Agora o grande momento. Agora é o momento. Nossa senhora. A redenção. A redenção. A redenção. Para de cavar, mano. Olha lá. Ele não para de cavar. Olha, veio um sapo. Ele achou petróleo. Nossa. Como é que tá uma árvore aqui no meio. Não, mas eu sou gentil, Fred. Uma pedra. Uma pedra pra escolher isso aqui a dedo, Fred. Nossa, Fred. Olha o tamanho da mão. Obrigado. Fecha o olho. Nossa. Peraí. Que beleza. Tá very beautiful. Desafio do Fred. Que o time chame de aleijadinho. Desafio da lama do Fred. Uma obra de arte. Não era. Nossa, tá lindo, Fred. Isso é uma obra de arte, Fred. Alguém tira uma foto desse momento. Cara, você tá ninja. Cara, você tá demais, Fred. Você tá muito ninja. Ai. Alguém tira uma foto desse momento. Eu queria aplaudir vocês de novo. É demais. Sério, mano. Vamos lá. E você está assistindo aí, mano. É uma obrigação se inscrever no canal de todo mundo, mano. Você escreveu no canal do Fute Black. Fute Black, mano. Dê a vida. Escreve lá. Escreve lá. É isso. Canal Nunca Mexa no YouTube e na Twitch. Arroba Douglas Viegas. Vai lá pra você aprender a fazer assim. Tem entrega em tudo que você fizer. Né? Luana Maluf no Instagram. O Daniel Azera Feminino no YouTube. E a gente é assim. Imundos. É isso. Frajola é de lá em 31 no Instagram. Em breve, o canal do Frajola. Segue lá que trago mais informações pra vocês. Arroba, passa a bola. Aí, ó. Só a mulherada jogando bola. Vocês vão gostar muito. Tá muito da hora. Fechou? Que demais. Canal do Tulindo. Arroba Tulinho no Instagram. Todas as redes sociais. No YouTube Tulinho Oficial. Se inscreve lá que é nóis. Virou uma mensagem de paz e amor pro pessoal que tá aí em casa. E viu esse desafio totalmente amistoso. Brasil, é o seguinte, né? Violência não dá em lugar nenhum. A gente sempre tem que ter amor no coração. Acolher o próximo. E sempre se colocar no lugar do outro. Você gostaria de estar aqui na lama recebendo um carrinho? Eu não. Mas tem gente que deu. Enfim. Passar bem. Uma boa tarde. Uma boa noite. Um bom dia se tiver vindo de dia. E é isso. Se inscrevam no canal Desimpedidos. Desimpedidos. É. É. Comentem aqui. Mano. Eu não. Não vou sequer com esse vídeo. Eu não fiz um milhão em uma semana. Valeu. Tamo junto. Vamo. Vamo.